Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera No último vídeo de corrida de pet, vocês sabem quem ganhou né, a lenda, o Mito O melhor jogador de corrida dos pets do Free Fire né pessoal Então véi, se você acha que o pai vai ganhar novamente, já deixa aquele like, inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino Porque o pai tá com sangue no zóio hoje pessoal, hoje eu tô boladão Então se você confia que o pai vai ganhar, deixa o joinha e segue nós no Discord tá pessoal Segue a gente aí no Discord, pra você não perder nenhum vídeo O pai tá na frente, o que que eu falei pessoal, o que que eu falei, olha o meu gatinho Caralho, o gato é o mais roubado mano, agora fi, só vou jogar com o gatinho galera Tô em primeiro, gatinho jogando tranquilão aqui ó, opa, cai não gatinho, cai não Já era tropa, o pai tá on, o pai tá online, ó Caralho, meu gatinho tá correndo muito rapaziada Meu gatinho tá roubado véi, meu Deus, olha Primeiro, ih, ai volta, 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 volta rampa, volta rampa, volta rampa Volta rampa, tá louca Pô, queria ganhar bonito, a rampa quase que me trola aqui ó Meu Deus, amassei rapaz, já comecei jogando bem Então galera, hoje, aqui nesse vídeo a gente vai tentar fazer algumas burlas né Porque no último vídeo eu não fiz muita, não me arrisquei em fazer muitas burlas Só que hoje aqui o pai vai tentar dar aquela, dar aquela amassada né pessoal Se vocês quiserem jogar aí corrida de pet pessoal, entra no meu discord Se quiser participar das lives, segue nós na Bigo Live, o link tá aí na descrição Baixa a Bigo, vou deixar fixado aí nos comentários Só clicou, baixou, segue lá o canal do Bin E no discord vocês vão poder jogar todas as salas que eu tô fazendo aqui tá pessoal Seja de corrida de pet, seja farra dos pets, seja as salas de estúdio de criação Que a galera tá criando de esconde-esconde, labirinto, parkour Todas essas salas aí a gente vai fazer na live, beleza pessoal? Então parece que o pai começou com o pé direito hoje aqui pessoal Parece né, a gente tem que ver até o final porque as vezes a gente começa muito bem Naquele vídeo lá que eu postei, no último vídeo que eu postei do corrida de pet Foi ao contrário, eu comecei mal, o jogo fechou, atrasamos tudo E no final a gente ganhou Então vamos tentar manter o padrão aí né pessoal Naquele pique, ó, uma outra ali já caiu Maravilha, opa, caí também Papai caiu também aqui Naquele pique, sai macaco Macaco, ô macaco, ajuda nóis macaco Ajuda nóis macaquito Meu Deus, macaco não ajuda nóis não Ó esse miserável aqui ó Ai Meu Deus tropa Caraca macaco, ajuda nóis pai Ajuda nóis, isso Ficar dois no mesmo bloquinho, bonitinho Pra que sair quebrando, né Isso lendo, isso Dois pra cada aqui ó Aê, pô Jogar aquele combinado insano E aí macaco Sai macaco, nossa joguei muito Nossa gatinho, você é a lenda Você é a lenda gato Ai, ai O papai ganhou O papai ganhou Ah mano, gastei dois blocos aqui De burro Gastei dois blocos de vacilão Vamos Binho Confio Binho Confio Deixa o cara cair A não ser que tá bugando A não ser que o cara tá bugando Hein tropa Eu acho que o cara tá bugando Galera Não é possível Eu contra mais um Ah, o cara bugou O cara bugou Tropa O cara bugou Galera, prestem atenção Nesse momento que o meu gatinho tá caindo Olha ali em cima Eu vou dar zoom Tô dando zoom Ó, ó, ó Ó o que tá lá em cima Ó Bugador hein Fanny Meu Deus do céu Ladrão O cara bugou Bugou Certeza Não é possível A não ser que o cara tá lá em cima, né Foi a Fanny Ela bugou Tropa Caraca Fanny Não vale bugar não Fanny Meu Deus Empatou comigo a Fanny Tropa Ô Fanny Não vale bugar Fanny Eu sei que você sabe esse macete aí De bugar Mas não vale Fanny Ajuda nós Lá vai o gatinho na frente Sai daí gatinho Sai daí gatinho Sai que é nossa Sai que é nossa Só o meu gato pode ganhar essa bagaceira Tropa Não Só o meu gato pode ganhar Tropa Ai Fiz cagada Fiz cagada Fiz cagada Fiz cagada Vai gatinho Vai gatinho Vambora 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 Não vamos dar boi não Vamos dar boi não time Sai macaco Sai macaquito Sai macaquito Macaco querendo passar a lenda A Fanny vai ganhar a tropa Ela burlou mano Por isso que agora eu sei Porque o do gelo a Fanny ganha Foi seco Caramba O cara não caiu O macaco Sai macaco Vambora Vambora Bim Vambora Bim Vambora Você é o rei desse modo Você é o rei Do farra dos pets Quer dizer Depois da Fanny Porque a Fanny sabe bug Quem sabe burla aí Pra ganhar Pra mim é o rei Ai Merda Passou Pessoal passou Vai 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 Olha os outros pets Tudo aqui na minha cola Sai Fanny Sai Fanny Meu Deus A Fanny tá Não Já era A Fanny vai ganhar Ah tropa Não tem condição De ganhar da Fanny não A menina É muito bugadora Olha já ganhou Já ganhou Já ganhou Cheguei em segunda Quem ganhou Quem chegou em primeiro Não vi quem ganhou Eu sei que a Fanny É a coelha colorida Deixa eu dar uma olhada Ah não tem como ver Então gente Pedi 40 salas Pra Garena Garena deu pra nós E eu vou tentar pegar Farra dos pets Também Que é o modo Muito bom Pra gente tá jogando Que é aquele de impostor Eu já postei vídeo aqui E a gente vai postar Mais vídeos aí De Farra dos pets Também Beleza Então fica ligado aí E vamos ver Essa aqui é a terceira rodada A gente ainda tem Quatro rodadas Mais 18 pontos Não sei quem foi o primeiro Hum Tô na frente da Fanny ainda A Fanny Nilda tá com 51 Dois pontos atrás de mim Eu não posso Não posso vacilar Quarta rodada Ah mas também o jogo Já coloca a Fanny O jogo já coloca a Fanny Na minha frente Aí quebra a perna Ah lá os caras É bugador Os caras Galera os caras conseguem Ah lá Eles conseguem pular Galera lá no alto Não tem condição Ah lá eles fazem bug Eles fazem bug Bug pra pular mais alto Mano Que mentira Ah mano Errei o pulo Já era Como que eles fazem isso aqui Ah mano Eu tô tentando descobrir A burla deles aí De pular alto Mas não tô conseguindo É melhor eu fazer Meu jogo aqui Na humildade Ah mano Esse aqui Perdi esse mano Meu Deus Esse aqui é meu mapa Rapaziada Esse aqui é o mapa Do pai Perder ele Tá de sacanagem Ai Tomei Tomei Sai Não gatinho Cai não gato Meu Deus gatinho Aí tá de brincadeira gato Vai passa 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 Tomei Não Não cai não Tomei 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 Caraca Quase que eu caí de novo Vai gatinho Pelo amor de Deus Dá essas mancadas não gato Na outra vez Joguei bem pra caramba Essa aqui Tô jogando mal Essa aqui Tô jogando mal Pra caramba Vambora 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 Não perde não Ih já era Os caras já chegou Até agora Ninguém chegou não Mas o macaco Já tá lá na frente Rapaziada Vou tomar Tomei Tomei não Tomei não Tomei não Tem bicho Tem bagulho aqui Ih vou tomar Tomei Sabia Pra que que eu fui olhar pro lado Fui olhar pro lado Tomei na cabeça Vai Tigre Toma porradão Olha Tigre passou batido Aqui não vai dar pra passar não Aqui é melhor eu nem ir Caraca Deu pra passar de boa Vacilei Aqui eu vacilei Dá pra ter passado Tomei Nem completei Meu amigo Cinco pontos Lascou A Fanny passou A Fanny tá com dez pontos Na minha frente Só tenho duas rodadas Pra tentar passar a Fanny Vai ser difícil Galera Esse aqui vai ser Extremamente difícil Bora 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 Caraca Velocidade da Fanny Lascou Lascou Rapaziada Tá muito rápido O pessoal Essa aqui Já era Sai Pato Meu Deus Patinho Pato trollou Pato trollou O pai Vai gatinho Vai gatinho Vai gatinho Já era Cheguei Cheguei longe Pra caramba A Fanny Meu Deus Essa Fanny é muito Viciada Pelo amor de Deus Muito viciada Não tem condição De ganhar não 88 A Fanny Meu Deus Já era Só se der Só se der muito problema Na Fanny Agora Tem duas rodadas ainda Duas rodadinhas Duas rodadinhas Duas rodadas Vamos Bim Vamos Bim Vamos Bim Confio Nossa que burla Ave Maria Passei por cima do Sai Macaco Nossa macaco Não faz isso comigo não Macaco Esse macaco Me empurrou Pra Pra fora Do negócio Véi Olha o macaco Querendo fazer Pezinho Em mim Pistoleiro Ah fiz Pezinho Respeita 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 A tropa Vambora Ah não Meu Deus Como que eu caí aqui Véi Como que eu caí aqui Não podia ter dado Essa brecha não Rapaziada Ah véi Vou perder Pra rapaziada Véi Molecada Viciada Do caramba Ah mano Não Bim Pô Bim Você não é tão ruim Assim não Véi O que que tá acontecendo Nossa Fiz cagado Boa Boa Ainda bem que o gatinho Não caiu Meu Deus Do céu Não Não tô acreditando Nisso Não tô acreditando Nisso rapaziada Boa Nocreu Ai Não Meu Deus Tô jogando muito Mal hoje Véi Hoje O pai tá jogando Muito mal Perdi feio Ainda bem que a marretinha Ali do chapulim Tá Tá dando na cabeça Da rapaziada Senão Senão o pai Já tinha perdido Mano A marreta Moço Tomei Tomou Já era Cheguei em sexto Sai 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 Tigre Pé da mãe Mano Já era A Fanny Certeza Que ela chegou Em primeira Certeza Deixa eu dar Deixa eu dar uma olhada No placar Pessoal Tava em terceiro Com 72 A Fanny 88 Ah 14 pontos Já já era Perdi Olha 104 pontos Eu tô com 86 Meu amigo Não vou alcançar Nem o Biel Nem a Fanny Não o Biel Dá pra alcançar Agora a Fanny A Fanny vai ser Meio difícil Acho que dessa vez Ela ganhou Pessoal Vambora Ô louco Já caiu uma aqui Atrás de mim A Fanny aqui E aí Fanny Pede aí pra nós Fanny Morre agora Fanny Gente Pelo amor de Deus Não morre Deixa a Fanny pro final A Fanny tem que rodar Só isso que eu falo Pra vocês Rapaziada A Fanny tem que rodar Porque ela tá Muito na frente Vocês tem que fazer De tudo Pra atrapalhar ela Prende a Fanny Fica na frente dela Aí tropa Não deixa ela passar Olha ela aqui Isso Fanny Correu né Correu Morre não Tropa Morre não Vocês tem que deixar A Fanny morrer primeiro Senão nós vai perder Aqui mano Eu não vou perder Tão cedo não Vocês podem Tirar o cavalinho Da chuva Que o pai Não vai perder Tão cedo Essa aqui não Caraca Olha a caixa Vai andando Um monte Morreu ali Para de andar A caixa Para de andar A caixa As caixas ficam andando Aí quebra a perna A molecada Fica vindo atrás de mim Sai fora 42 segundos Morri Sai Olha o bichinho Quase que me trola Beleza 30 segundos Será que a Fanny Tá viva ainda Deve tá né Rapaziada Morri Ah que mentira Que mentira Como que eu morri Deixa eu ver Tremor de bala Beleza A Fanny morreu A Fanny morreu Mas eu acho que eu não ganho mais não Eu morri cedo Eu tinha que pegar primeiro lugar aqui De bala Tremor Morreu De bala morreu 16 pontos Passa não Já era Deixa eu ver se a Fanny ganhou Vitória Da Fanny Fiquei em segundo Cara A Fanny ficou com 14 pontos Na minha frente Meu Deus do céu Vacilei muito Nesse corrida dos pets Pessoal Mas galera Deixa aquele like Inscreve o canal Se não for inscrito Tamo junto galera É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui Falou Valeu Se quiser jogar a sala dos pets É só entrar no nosso Discord Ou ir lá pra live da Bingo Todo dia Duas horas O link tá na descrição Tamo junto galera Valeu Falou Fui